Olha só pessoal, tudo ali dentro Olha a rainha bonitona lá Coisa linda Postura verde aqui Tem uma realeira ali na esquerda Aqui uma realeira que arrebentou sem querer E eu não desmancho a realeira Na hora da transferência Vai que acontece alguma coisa com a rainha Então é uma garantia que a gente tem E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário e da Pitã aqui Estamos hoje na beira do mato Como vocês já viram o título, vamos estar falando sobre Jataí, hoje é dia 15 de janeiro O vídeo vai estar indo pro ar dia 16 E dia 12 que passou Fez 3 anos da minha primeira captura De Jataí Então aí marcando o meu início na meliponicultura Bastante gente pergunta e tal Então eu tenho 3 anos aí completos Lidando com abelha, fazendo capturas Divisões, transferências E falando sobre isso, aqui no Youtube Tem um pouquinho menos de tempo, acho que 2 anos e meio Então eu estou aqui nesse matinho Quando eu comecei a pesquisar sobre abelhas Eu dei uma andada aqui nessa área E fiz o reconhecimento dos enxames que tinham Encontrei alguns enxames e instalei iscas por perto Como vocês podem ver, eu estou ajoelhado Aqui no pé dessa árvore tem uma jataizinha É um jacaré morto já E eu vou estar mostrando pra vocês Desde que eu fiz a identificação dos enxames nessa área Certo? Essa jataí estava aqui É um enxame muito forte Ele não é voltado pro sol nascente O sol nasce pra lá Então de tarde aqui chega a pegar sol Mas é um enxame que sempre esteve muito forte Ele na época que eu conheci Tinha esse outro pedaço Tinha até um galinho verde Mas logo depois morreu E o que a gente vai estar fazendo aqui hoje? Nada pessoal Vou fazer aqui só observação Desse enxame Agora eu sentei aqui do lado das bichinhas Infelizmente tem muita gente aí Começando na meliponicultura Que acha que é legal Estar tirando enxame de árvore Não é pessoal Se não é necessário Não tem por que mexer Ah Carlos, a árvore está morta Pessoal, faz 3 anos que esse enxame está aqui E eu vou mostrar ali do lado Uma enxameação que eu peguei Uma das primeiras Foi duas primeiras capturas Que eu identifiquei na mesma data Dia 12 de janeiro de 2017 Uma delas é nessa árvore Que eu vou mostrar aqui pra vocês A 6 metros aqui do enxame E é uma enxameação Provavelmente é uma enxameação desse enxame Entendeu? Toda transferência de oco, de parede Que a gente chama de resgate Quando é necessário Uma poda de árvore Um derrubamento de muro Uma reforma Uma árvore que tem que ser arrancada É um desmatamento autorizado Tudo isso Esse processo de pegar a abelha E tirar do oco Ele é muito Ele tem um risco muito alto De a gente matar o enxame Qualquer erradinha na motosserra Tem gente até que tira no machado Não façam isso Procure a motosserra O corte é muito mais limpo O machado se fica batendo ali Vai gorar os discos Pode acertar muito mais a abelha Então mesmo com a motosserra Que tem uma certa segurança A gente pode estar matando Passando a motosserra nos discos Atraindo florídeo Pode matar a rainha Com a motosserra Na hora de partir De tirar Pode matar a rainha O estresse Pode matar a rainha A gente perde uma genética nativa Por mais que o enxame depois Se recupere Com alguma princesa A gente vai perder isso Então Não é nada legal É um desserviço A natureza E um crime ambiental Principalmente Porque pensem comigo O que é mais fácil Um enxame Matriz de jatai Soltar enxameações Durante o ano Ou uma árvore Na natureza Formar um oco Que possa acolher Esse enxame Então se a gente for pensar No tempo que demora Um enxame matriz Enxamear E uma árvore Formar um oco É muito mais difícil A gente encontrar Os ocos na natureza Então quando a gente Destrói uma árvore Dessa Além de colocar O enxame em risco Nunca mais vai Entrar um enxame aqui Então é um local a menos Um habitat a menos Para elas Na natureza Então a gente tem que pensar No oco da árvore também Não é fácil formar ocos Aqui por exemplo Nessa região Eu pego muita jatai em isca E mesmo as minhas tubunas Que tem a possibilidade De estar enxameando Nessa região Não encontraram ocos de árvores Elas vão nas minhas iscas Porque não tem ocos Então o oco é muito importante A partir do momento Que a gente pega Que seja uma árvore morta Passa a motosserra nela Leva para casa Ou passa a motosserra nela E arranca o enxame É um lugar a menos Na natureza O enxame pode vir a morrer O enxame pode vir a morrer Por vários motivos Mas o oco fica E pode ser morada Para outro enxame Entenderam o ponto? Então além de crime ambiental A gente perde uma genética Coloca uma genética em risco Olha o companheiro aqui Então retirar Enxame de árvore Não pode ser uma opção Para quem quer iniciar Corretamente na meliponicultura Arme iscas pessoal Ou adquire enxames Certo? Como vocês podem ver Aqui pertinho O mato está para lá Ali já está o pasto Muito aberto Olha só aqui O material já está no jeito E Um lindo enxame pego Numa isca PVC Porque nessa área Que eu tive problemas Com o Quati Olha só Um enxame muito forte Muito forte E nessa árvore Eu já peguei Seis enxameações Duas por ano Certo? Esse ano aqui é a primeira Mas agora Eu vou deixar o enxame aqui Vou fazer a transferência No local Vou deixar ele aqui Aqui está tudo pronto Para transferência Quem já assistiu Alguns vídeos do canal E sabe A fita A caixinha Para não perder abelhas A bacia Para não perder abelhas Um lugar para colocar o mel E a caixinha modelo Que eu utilizo Para estar pendurando Na árvore Correto? Então não precisa Pessoal Além de crime Não precisa arrancar enxame Para estar conseguindo iniciar Ai Carlos Mas eu tenho muita vontade De ter um enxame de jataí Eu estou com lombriga Eu quero muito enxame Eu quero muito iniciar Na meliponicultura Vou sair marretando Todo muro E metendo motosserra Em todas as árvores Não hajam como meleiros Que é o cara que vai no mato Arranca enxame Só para comer o mel E mata o enxame Não hajam como meleiros Se vocês querem entrar Para a meliponicultura Da forma correta Armem iscas É possível Certo? Muito discuto no whatsapp Com o pessoal que Do nada aparece Com uma tora Para arrancar o enxame Daí você vai perguntar Ah Estava lá no mato Eu trouxe para casa Ah Tinha uma mirim Lá no muro E eu resolvi colocar na caixa Pessoal Não façam isco Armem iscas em volta Meliponicultura Não é necessidade básica de vida Você não precisa de meliponicultura Para viver Então Se for para iniciar É uma opção sua Começa da forma correta É muito legal Cada vez mais pessoas Criando Cada vez mais pessoas Conhecendo as abelhas nativas Mas os fins Não podem justificar os meios A gente tem que obter isso De forma correta O recado está dado Bora para a transferência De jataí Nada melhor do que Uma transferência Para comemorar Há três anos De meliponicultura Vendo o céu Pensa no enxame lotado E no peso Que está essa garrafa Olha só pólen Olha quanta abelha Quanta abelha É muito lindo demais Vai dar um trabalho Aqui para o seu Carlos Mas Quem mandou demorar Para transferir Né? Pessoal já está aí Não tem problema Dar uma deitadinha Assim não Tá? Bem de levinho Olha só pessoal Tudo ali dentro Olha a rainha Bonitona lá Coisa linda Postura verde aqui Tem uma realeira Ali na esquerda Aqui uma realeira Que arrebentou Sem querer Tá? E eu não desmancho Realeira Na hora da transferência Vai que acontece Alguma coisa com a rainha Então é uma garantia Que a gente tem Isso aqui é muito Muito disco Aqui ficou Muita abelha no mel Vou dar uma tirada Boa aqui Mas ó Tem muita abelha Tem muito Tinha muito mel Muito mel Olha só isso Olha só isso Não sei o que eu vou fazer Talvez eu deixe ela sem Leve e depois devolva Vou pensar melhor aqui ainda E como era uma transferência só Eu acabei esquecendo Trazer uma garrafinha d'água Vou ter que limpar a mão Na calça mesmo Olha só o que eu falei Muita abelha que eu pego aqui Vou jogar dentro da caixa A população é muito grande Os discos estão tudo certinho Tem muita abelha A rainha tá aí Eu vou escorrer o mel ali Da garrafa que ficou E jogar as abelhas na melgueira já Então eu já vou colocar a melgueira Pra não ficar vazando a abelha daqui Deixei escorrendo por um tempão Então tá aqui Tem muita abelha no meio Não quero perder essas abelhas Se eu levasse pra casa Eu ia acabar levando muita abelha jovem Agora lá com a caixa Vou colocar aqui em cima Onde tem Tem muitas Agora começou a ventar Mas tem muitas campeiras esperando A companheira a gente já assumido Mas já voltou E aqui tá As abelhas reconhecendo A nova morada Eu ia Eu vou finalizar o vídeo por aqui Não vai ter Não vai ter revisão Vai dar tudo certo Espero que tenham gostado do vídeo E por favor Não finjam Resgate Enquanto estão Depredando o meio ambiente Retirando enxames Que não Correm sequer nenhum risco Beleza? Até o próximo vídeo pessoal